E aí, você de casa, tava com saudade da gente? Porque a gente tava com saudade de você, eu estava com saudade do meu amigo. Eu também, eu também tava com saudade de vocês todos. Viagem de férias foi boa? Fériazinhas, né? Sempre bom, né? Merecido, né? Merecido, lugar lindo, bastante vinho, sol. E você aí, ó, tá de férias ainda? Não tá? Se tá melhor ainda, porque você pode escutar o podcast com calma. A hora que ele quiser, né? E não conseguiu ainda curtir ou então sintonizar em casa? Então, é o seguinte, 526, canal da Claro, canal 526, Claro Alphaville. Tá. A toda região lá. São mais de sete cidades, né? Todo dia às 20 horas, exatamente. São mais de sete cidades ali. E se o cara perdeu, se o cara não é morador de Alphaville ou não tem a Claro TV, ele pode assistir ainda pelo Spotify, no YouTube. E no YouTube, o que ele faz pra gente? Poxa, ele vai lá, ele curte, ele começa a seguir o canal. Dá pra mandar também, compartilhar. Dá essa moralzinha pra gente. Compartilhar com o amiguinho pra gente viralizar, gente. Não tá pedindo nada. Tô pedindo uma viralização. O que que custa? Se você é de Alphaville, a gente quer ouvir o que você tem pra falar, hein? Boa. Manda mensagem pra gente, sugere algum convidado. Que hoje a gente tem alguém especialzinho aqui, hein? É mesmo? Ele é da região? Ele é morador da região. Cara, gente boa, bacana. É empresário da região, palestrino, doente. Que é assim que eu gosto. Então, quando a galera olhar, vai falar, caraca, olha ele aí. Já vai conhecer. Quem é? Guto Galeano. Ô, Guto. Obrigado, amigo. Vamos ver. Você tá bem? Graças a Deus. Então, é da região de Alphaville? Desde 87. Nossa, cara, você foi um dos primeiros. Não, na verdade, Alphaville é de 70 e pouco, né? Ah, tô bem, tô sabendo legal. Tinha o residencial 1, 2, depois vieram os próximos. Eu já sou do residencial 5. Na época que não tinham casas ainda, eram poucas casas. Então, mas mesmo assim, 80 e pouco, ainda era pouco frequentado. Eu lembro que eu... Alphaville, nessa época, era um bairro, né? Hoje é uma cidade, né? Era um bairro e eu tinha 11 anos na época, né? Eu nasci em 76. Então, minha história foi praticamente... Alphaville veio um pouco por causa do nosso começo de vida. A gente morava na aclimação nos prédios do Takaoka, né? Eu moro na aclimação. É, então. Olha que legal. Eu nasci lá, naqueles prédios alfabetos, a gama delta, que era do Takaoka. Sim. Então, é uma arquitetura presente aí na tua vida, né? Tem, eu sou arquiteto. Ah, você é arquiteto. De formação, inclusive. Que maneiro, mas você acha que foi fonte de inspiração? Não, não. Não? Eu sempre gostei... Coincidência da vida. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei... Minha mãe é artista, né? Ela é decoradora e artista plástica. E talvez um pouco de genética dela e DNA dela, mas... Ela tem cinco filhos, né? Eu fui o único que parti pra essa área de arte. Que ordem você é dos filhos? Eu sou o quarto, número quatro. Me lembrou o Silvio Santos agora, lembra? A filha número dois, a filha número três, quando ele apresentava. Isso mesmo. Não é? Ele falava isso direto. E é interessante que eles, meus pais, eles tiveram cinco filhos em praticamente uma década, né? Tudo rápido. A minha irmã... A galera animada, não? A minha irmã é de 71, que é a mais velha, a única menina. Olha! A Adri. Aí depois vem o alemão, que é o Alexandre, de 73. O André, 74. Eu, 76. E o Aloysio, 78. Caramba! É uma escadinha, né? Quatro homens e a princesinha, a Adri. E todos moram lá ainda, Agutão? Todos sempre moraram lá e moram até hoje. Tem uma coisa que é muito doida, assim. Eu conheço muita gente que mora em Alphaville. Tem muitos amigos, grandes amigos. E, assim, deixaram São Paulo, foram morar em Alphaville. Agora, recente, por modo de 10 anos pra lá. Vai, a gente tá em 2024. Então foi, tipo, 2014. Foi pra 2010. E nunca mais quer voltar pra São Paulo. Queria saber qual é a magia que tem Alphaville. Eu vou te falar que eu também nunca tive vontade de voltar pra São Paulo, né? Apesar de gostar de São Paulo, eu venho bastante pra São Paulo. Você adaptou geral lá? Me adaptei total. Fiz minha vida lá, minhas empresas estão lá, minha família tá lá. Eu amo Alphaville. Eu acho que um dos principais motivos de eu ter escolhido ficar em Alphaville, além da urbanização da cidade, que agora deu uma desandada... Tá craudeado, né? Principalmente na parte de trânsito, né? Porque ela não foi projetada pra tanta... Cresceu demais, né? O Albuquerque e o Tacaoca, na época que eles desenvolveram aqui, eu acho que eles não imaginavam esse crescimento também, né? Não era calculado. Então eles desenvolveram uma forma de viver diferente, né? Que hoje tá se expandindo isso muito. Você vê Fazenda Grama, Baronesa, esses condomínios de alto padrão, eles trazem... Depois que eles se desenvolvem, eles trazem junto toda uma infraestrutura, né? Hoje você vê escolas de renomadas indo pra esses lugares, porque eles levam as famílias, as famílias se adaptam e se acostumam. A princípio, o que seria uma casa de campo vira uma moradia mesmo. A pessoa, ainda mais depois da pandemia, com esse negócio de home office, as pessoas acabam conseguindo trabalhar de outra forma, né? Com a tecnologia de hoje, você consegue tocar suas coisas em casa, home office, aquela coisa toda. Ô, Goutão, mas você percebe que o morador que mora aqui em Alphaville, o cara ainda trabalha muito, muitos trabalham em São Paulo ainda? Muitos trabalham em São Paulo, inclusive a gente. Aí é punk, hein? Eu tenho uma... Não, mas esse negócio que ele tá falando do home office ficou lindo, né? Sim, mas quando você vem pra São Paulo, você tem que ver bem os horários alternativos, saber bem o que tá acontecendo. Porque, cara, é assim, é uma hora e vinte, uma hora e meia parada, eu já peguei isso. Eu tenho essa flexibilidade de tentar fazer meus horários um pouco fora do pico. Eu tento não marcar reuniões, oito horas da manhã, cinco horas da tarde, eu tento sempre das dez em diante, pra exatamente evitar de ficar duas, três horas no carro, essa que é a verdade, né? Ainda mais que o meu escritório, ele é em Alphaville, nos oito do forte. Então, eu evito ao máximo horários de pico pra não ficar parado no trânsito, já fiquei muito parado no trânsito. Mas a gente trabalha com construção, né? Eu tenho a Agência de Engenharia e a Inove Corp, que são empresas que fazemos prédios, né? Casas e demanda muita locomoção, né? A gente tem que... as obras não são só em Alphaville. Aliás, a maioria das nossas obras são em São Paulo e interior. Então, a gente acaba tendo que girar São Paulo. Então, eu evito marcar reuniões e horários de pico. Mas eu, hoje, não toco as obras. Meus sócios tocam, o Tarciso, o André, o Norival, que são os meus três sócios, eles tocam as obras, eles estão mais presentes em São Paulo. E eles têm um fluxo de horário diferente. Às vezes, eles têm que estar sete horas da manhã aqui, porque é obra, né? Lógico. O horário da obra é diferente do comercial. Eu sou do comercial e do marketing da empresa. Então, eu consigo flexibilizar um pouco mais os horários. Eles já têm um pouco mais essa dificuldade. Eles encaram um pouco mais o trânsito. Mas, enfim, é a realidade de cada um, né? Ô, Gutão, mas voltando. E você, criança, você estudou aonde lá? Onde os seus irmãos, vocês estudaram lá? Todos nós começamos no Mackenzie Tamboré, né? Legal. Mackenzie Tamboré. Depois, eu lembro que veio o Objetivo. Naquela época, a minha irmã, o André e o Alemão foram para o Objetivo. Eu e o Aloysio continuamos no Mackenzie. Eu fiquei no Mackenzie até o terceiro colegial. Eu fiz da quinta série até o terceiro colegial. Assim como o Aloysio, o caçula. O André, o Alexandre e a Adriana foram para o Objetivo. Se eu não me engano, logo que abriu, não lembro exatamente, mas os três foram para lá e se formaram lá no Objetivo. E aí, faculdade, você fez para São Paulo? Faculdade eu fiz para São Paulo. Eu fiz Belas Artes, Arquitetura. Eu tive a sorte também de ter uma avó, a mãe do meu pai, a avó Noêmia. Morava aqui? No Zatenha. Ela morava no Paraíso. Lindo. Na Santa Cecília, né? Muito perto da faculdade. E meu avô já era falecido, então ela morava sozinha. E a gente tinha o costume de todo final de semana levar ela para a Alphaville e durante a semana ela ficava na casa dela. E como a casa era muito próxima da faculdade, eu acabava dormindo lá muitos dias da semana, fazia companhia para ela. E eu tinha essa comodidade de ter um apartamento praticamente do lado da faculdade. Então, quando eu me sentia cansado, vamos dizer assim, eu ficava a semana inteira lá. E também teve o lance do trabalho, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Praticamente, entrei na faculdade, meu pai me deu um carro e falou agora é o seguinte. Você vira malandro. Você trabalha por gasolina ou você vende para comprar passagem, né? Para ir para a faculdade. Você escolhe o que você quer fazer. Então, eu já tive que começar a trabalhar logo cedo. Comecei com o estágio. Na época, o estágio não era que nem hoje, né? Hoje, o estágio é um pouco mais respeitado. Você ganha um pouco melhor. Na época, ganhava muito mal. Mas dava para encher o tanque. E a gente aprendia de verdade. E a gente aprendia de verdade. A gente aprendia de verdade. Também é diferente de hoje. O estagiário de hoje é tão descomprometido, né? A gente já falou aqui nesse podcast de estagiário e... É, estagiário, na verdade, eu... Sem nenhum preconceito, pelo amor de Deus. A gente ama vocês, tá? Mas, ó, vamos... Não generalizando, né? Mas hoje, realmente, tem aquela geração Nutella, né? Que a gente fala, né? A gente é mais da geração raiz, né? Os pais hoje, o teu pai, ó, agora você vai trabalhar, filhão. Exatamente. É o que eu falo. Eu não tenho uma história triste para contar. Ah, eu não tinha nada. Nunca tive nada. Meu pai, graças a Deus, teve uma condição boa. Ele foi presidente multinacional, o cara bem sucedido. Mas, claro, teve cinco filhos para... A prioridade dele, o que que era? Era educação e alimentação, né? Então, tipo, a gente não tinha dinheiro para esbanjar, não saía para viajar, não fazia... Não tinha... Não tinha um... Vamos dizer assim, uma vida de rico. Mas a gente tinha uma classe média. Sim. Ele deu condições bacanas para a gente. Só que ele sempre nos ensinou a ganhar dinheiro. Sempre nos ensinou a valorizar o que ele tinha. Até porque ele veio de uma família muito simples. Meu avô era policial. Nunca viajou na vida. A vida inteira dele foi dedicada aos dois filhos, a pagar os estudos para eles. E eles conseguiram crescer na vida, né? Então, a gente tem uma cultura de quem começou de baixo dando valor para isso, né? E meu pai sempre pôs a gente no devido lugar. Eu tenho condições de pagar a educação, vou pagar, mas vocês vão correr atrás também desde o começo. Não vou criar, vamos dizer assim... Herdeiro. Exatamente. Mas eu acho que está aí um pouco da diferença do pai de antigamente, da nossa época, do pai de hoje. Porque o pai de hoje, como ele tem muita coisa a fazer, o tempo parece que tomou uma velocidade que a gente nem percebe ele passar. Às vezes, a gente acaba suprindo o filho com material. Toma isso, toma aquilo, toma aquilo outro. E o pai de antigamente, da nossa época, não, parecia que ele construía junto. Ele te dava a vara e você vai pescar. É isso aí. Agora o cara já te dá o peixe, já cortadinho. A gente tinha menos acesso. Total. A globalização é maravilhosa, mas ela também trouxe isso. E hoje tem muito. Sim. O mundo está muito tecnológico. Muito. A gente pegou as três gerações, assim, né? A gente pegou, a gente pegou, pegou... A gente está no meio do caminho, né? A gente pegou todo mundo. Pegou a TV preta e branca, né? De repente, você vê hoje, não tem mais TV. Projeta na tela o que você quiser, na parede, onde você quiser. Onde você bota um óculos, de repente você está vendo tudo o que você quer. E a gente não é nativo digital, mas acaba tendo que ser. Exatamente. Tendo que aprender, entendeu? Então, por isso que eu acho que a gente é uma galerinha mais interessada, assim. Porque é essa que vem com tudo muito pronto. Sim, sim. A nossa geração passou pelo fax. Exatamente. Curso de datilografia. Eu tinha uma Olivetti. Curso de datilografia. Hoje, meu, a moleque já nasce digitando. O fax, inclusive, foi uma das coisas mais incríveis, né? Tecnológica pra cá. Eu lembro que em 86, 85, 86, a gente morou nos Estados Unidos, né? Meu pai, por ser multinacional, ele era transferido. A gente nasceu em São Paulo, foi pra Porto Alegre, três anos em Porto Alegre, depois fomos nos Estados Unidos, aí que voltamos pra cá. E aí que veio a história de Alphaville, né? Porque alguns amigos nossos do prédio lá do Takaoka estavam morando em Alphaville. Meu pai, poxa, vou conhecer lá esse tal de Alphaville. Foi lá, se apaixonou. Meu pai e minha mãe se apaixonaram. E aí começaram a ver casas. A princípio, tinham mais casas no 1 e no 2, que eram os condomínios que já estavam mais desenvolvidos. E aí já tinha o 3, o 4 e o 5. E eles estavam já fazendo a replanagem do restante dos Alphavilles, né? E por questões de ter que chegar, a gente chegou nos Estados Unidos, já precisava de uma casa pronta, ele foi atrás de casa pronta, montada. No 1 e no 2, as casas já estavam um pouco mais valorizadas. Eram casas maiores e mais caras. No 3, 4, 5, eram um pouco mais em conta. E ele optou em comprar uma casa no 5, porque ele precisava de uma casa grande. Sim. As outras casas... 5 filhos? 5 filhos, tal. E foi tudo, a família inteira foi. Todos, tudo menor de idade. Mas eu acho que tem uma coisa, só um parênteses aí, Guto. Vocês vinham também de um lifestyle americano, né? E eu acho que Alphaville tem muito esse lifestyle. Tem isso também. Eu acho que quando chegou ali, aqueles condomínios, sem muros, sem não sei o quê, todo mundo ali... Então assim, quando chegou, eu falo, cara, é aqui que a gente vai dar continuidade. A gente morou em Armonk, Armonk, perto de Nova York, mais ou menos uma hora e meia. Com a cidade... Aliás, eu voltei há 3 anos atrás e continuo a mesma coisa, maravilhoso. Assim, me arrepia até. A mesma escola, a mesma... Tudo igualzinho, o busão amarelo que eu pegava com 11 anos de idade, 10 anos de idade. Assim, putz, até me arrepia. E foi uma experiência de vida, né? Porque eu, com 10 anos de idade, eu saía da minha casa andando, molequinho, sem medo nenhum, porque lá é muito seguro, né? Sim, lógico. Ainda mais. E com 10 anos de idade, eu pegava meu busão, ia para a escola e voltava, entendeu? Então você tinha essa cultura que lá existe e aqui não existia, porque aqui você tem medo de tudo, né? Tinha medo de tudo. O Brasil sempre foi. Ainda mais agora, né? Então, assim, essa questão de segurança, que é o que a gente estava falando lá no começo, essa qualidade de vida que, para mim, a segurança está muito amarrada a ela, é um dos motivos que fez a gente optar por Alphaville. Fez o meu pai, na época, optar por Alphaville, né? E ele trabalhava na Tutóia, a IBM, na época, ele trabalhava lá, era na Tutóia. Então ele ia e voltava todo dia. Mas nessa época, ok, o trânsito era completamente diferente. Era diferente. Mas tinha trânsito. Sim, tinha trânsito. Eu lembro que ele penava no trânsito, mas ele saía cedinho e voltava muito tarde. Ele chegava sempre nove, dez horas da noite. Quem criou a gente mesmo, dia a dia, foi minha mãe. Minha mãe teve que parar de trabalhar. Ela era professora, na época, sempre envolvida com artes, mas ela era professora. E ela teve que parar de trabalhar para cuidar dos filhos, porque não tinha condições. Cinco filhos, imagina a loucura, né? Não sei como é... Não pirou. Eu acho que aqui a gente respondeu um pouco também dessa questão da magia, que a galera vai e não quer voltar de Alphaville, apesar do trânsito, apesar de N coisas. É esse lifestyle, né? É o lifestyle mais tranquilão, de poder ficar com a porta aberta. É o interior do lado de São Paulo. Nessa época, a gente pegava carona na portaria, lá no Cinco, ia para o clube. Que legal. E assim... De carona. É. Assim, os meus pais não se preocupavam. Tipo, pai, com 12, 13 anos de idade, pai, estou indo para o clube. Tá bom, eles já sabiam que ia para a portaria, pedia carona, passava a mãe de alguém conhecido, porque só morava pai de amigos, e levava para o clube. Se mesmo que não estivessem indo para o clube, estivessem indo para o Três, ou para o centro comercial... Deixavam vocês lá. Eles deixavam a gente no clube. Era tipo uma família... Grande. Gigante. Então, assim, puta, eu conheço em Alphaville milhões de famílias. A gente é amigo até hoje, mas hoje a Alphaville está gigante. Antigamente, eu ia na padaria, você saia cumprimentando todo mundo. Se ia no supermercado, você ia cumprimentando todo mundo. Tá lá em padaria, é cara essa padaria que tem aqui, né? Lá no Alphaville. Todas as padarias, né? O que é isso aí? Me conta. Ah, eu não sei. Gente, isso é um mistério. Sempre foi, cara. Eu compro misto quente aqui em São Paulo, é um valor. Eu compro misto quente lá, é outro valor, completamente diferente. Cartito, você sabe de alguma coisa? Você virou assim. Não, não sei. Você estava concordando. É muito caro. É muito caro, Gutão. Isso é uma cultura que vem lá de trás, né? Por que essa cultura? Isso eu quero entender. Não sei dizer. Lá era para chegar só os caras com dinheiro? Dizem lá atrás que era meio como um oropólio da padaria lá, só tinha eles e tal. Então, eles botavam o preço que queriam. Mas são bons. Eu vou te falar que eles são diferenciados. São trabalhadores, são os caras bons mesmo. E eles ficaram lá por muito tempo, só eles. Então, eles meio que podiam fazer o valor que quisessem, porque eles não tinham opção. Não, eu acho que... Eles não tinham muita opção. Mas eu vou defender um pouco, no caso, o custo que é o negócio da qualidade. Quando o negócio é bom, ele tem que custar um pouco mais caro também. Porque para ter qualidade, tem que ser mais caro. A gente sabe disso, né? Mas aqui também, as padarias são muito boas e tem que o preço. Quando você tem uma concorrência, aí que eu não sei te explicar, tá? Eu não sei te explicar. Por que que não chegou a concorrência lá? Aí eu não sei explicar. Não, eu tô levantando isso, porque quando eu vou nessa padaria, como eu disse, eu tenho muitos amigos que moram lá. E às vezes eu vou, passo, pego pão, pego coisa para levar para churrasco. Ou então eu tomo um café da manhã. Enfim, faço uma onda. Eu vou muito à família. E sempre quando acontece isso, eu falo, eu fico com a mulher do caixa, com gente, me explica. Eu tô na padaria do jardim. Você tá questionando? Assim, assim, assado. Depois de ver, a gente fica chata. Não fica? Fica. Aí eu falo, ó, na padaria XYZ, que tem a mesma qualidade que aqui, eu pago tanto. Por que que eu pago tanto? Não, Cissa, mas é porque... Ninguém soube me explicar. Aí, um dia, eu cheguei a um pensar. Alphaville foi feito e projetado, de uma certa forma, também, para uma galera de alto padrão. Isso. Certo. É ainda. É ainda, né? Bastante. Mas agora acho que democratizou um pouco mais, né? Tem condomínios mais acessíveis. Tem, tem. Tem prédios, que antigamente não tinha prédios, hoje tem prédios. Então, acho que começaram a tomar um outro corpo, um outro vulto. Dentro disso, acredito que os comerciantes que estavam lá desde o começo, com essa cabeça de monopólio e de um poder aquisitivo muito forte, meteram horrível. Certamente. Certamente. É isso. Certamente. Aí, eu cheguei à conclusão, me resolvi comigo mesmo e tá tudo certo. Mas eles são bons. São ótimos. Eu adoro. Mas concordo com você. Eu também deixo de ir às vezes por causa do preço. Hoje temos outras opções, né? Vamos dizer, de 15 anos pra cá, mais recente de 10 anos pra cá, Alphaville foram criando, virou uma cidade e foram se criando bairros, né? Dentro de Alphaville. Você tem o Centro, aí você tem o 18 do Forte, aí você tem o Alphaciste, aí você tem o Green Valley, aí você tem a região lá de cima do Vila Velha, do Alphanove. Então, cada residencial, antigamente, era obrigado a descer pra região central. Então, você tinha só aquela padaria, você tinha só aqueles bancos, você tinha só aquela escola, você tinha só aquele supermercado. Aquele centro comercial, né? Era tudo lá que acontecia. Hoje não. Hoje você tem o centro comercial que atende a demanda dos residenciais, 1, 2, 3, 0, e aqueles prédios todos. Aí você tem a parte do 18 do Forte, que eu brinco, que eu falo que se tornou a Vila Mariana de Alphaville lá, né? Tem os barzinhos, os restaurantes, uma região de gastronomia bacana. Puta movimento ali, né? Eles conseguiram construir um negócio legal. Começou lá com o trio lá, o Black Horse, Maria João e um japonês que tinha na época. Eles fizeram um centro de gourmet lá, ficou bem legal na época. E aí depois foi se expandindo, né? Eu, inclusive, tenho um restaurante lá, que é o Pervoi. Pervoi é osteria, italiano, muito gostoso lá também. Lá tem vários outros restaurantes, tem o Uruguai, o Maui, o Charica, enfim. Hoje você tem aquela região lá cheia de... É vasto, é maravilhoso. Porque quando você começou, você saiu da faculdade, pá, não sei o que, começou a crescer, começou a querer restaurar e tal, tudo. Tinha muita opção que tinha, o cara vinha, a gente vinha pra São Paulo ainda, né? Muito, não tinha. Na verdade, antigamente não tinha opção em Alphaville, eram poucas. De comércio, no caso. Até hoje, culturalmente, a gente, o pessoal mais velho, vem muito pra São Paulo, mesmo tendo opções em Alphaville. Por hábito, por hábito. Mas o pessoal mais novo, eu vejo pelos meus filhos, né? Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 15. Eles dificilmente vêm pra São Paulo, assim. O meu filho, ele já é mais descolado, ele já é mais aventureiro. Outro dia pegou ônibus, foi pra... Pegou trem, tudo escondido de mim. E o pai quase não partou. Porque ele queria desmembrar, entendeu? Bravar o mundo, queria sair. Falei, tudo bem, legal, bacana, foi divertido, mas... Me avisa. É, agora ele tá fazendo isso toda hora, porque ele tem amigos em São Paulo. Ah, que ótimo. Ele estudou no Objetivo, né? Então, ele fez amigos no Objetivo. Hoje, ele tá no universitário. A mãe, ela é professora. Tá lá com a Ana Paola. É, tá lá. É a ótima escola, aliás. E... Ana Paola. Beijo. A gente ama. Ana Paola, beijo. Eu não te conheço. Eu não te conheço. A gente ama a família toda. E hoje, a mãe, ela é professora lá, no universitário. Então, eles estão lá. Amam aquela escola. Antes, eles eram do Objetivo. Ela era professora lá. Então, onde a mãe vai, eles estudam, né? Obviamente. Lógico. E... E... Nessa época do Objetivo, ele fez alguns amigos. E eles... Um foi pra São Paulo, um foi pra Indeatuba. Cada um foi pra um canto. Então, ele... Aqueles amigos de infância que você nunca esquece, né? Aí eles revolvem se encontrar. E aí eles sempre querem se encontrar. Então, ele pega e... Hoje, um tá em São Paulo, no Ipiranga. O outro tá na Vila Olímpia. Ele pega o trem e vai. Ele se vira. Mas, saindo disso, eles não saem de Alphaville. Eles ficam lá. Tirando... É raro que eles vêm pra cá quando eles têm esses encontros. Porque eles não se vêm mais. Eles têm os amigos deles de Alphaville também. E os amigos deles todos de Alphaville. Eles se encontram onde? Ou na casa deles, né? Que estão em condomínio. Tem várias coisas. Ou, eventualmente, no clube. Ou nos restaurantes de Alphaville. Eles sempre estão por lá. Eles não querem também sair de lá. Porque eles têm essa qualidade de vida de segurança. Eles sabem o perigo que é São Paulo. Meu filho, outro dia, foi lá na Liberdade. Em dois segundos, ele tava sem celular. É. Então, assim, não é que ele foi bobo. É que ele sabe que lá é malandragem. Em dois segundos de atenção, ele perdeu o celular. Você fica assustado quando eles vêm pra cá? Eles te avisam, Gutão? Não, avisa. A gente, tipo, tem que avisar. Não tem como vir pra São Paulo sem avisar. Avisando tá de boa. Avisando tá de boa. Eles mandam localização no tempo real. A gente monitora. São menores de idade. Não tem como ser de outra forma. Mas, assim, a gente também não pode prender eles naquele mundo de Alphaville e não mostrar a realidade pra eles, né? É, lógico. Eu tive isso na minha vida, essa liberdade. Então, virou muito aquela série americana, lembra? Friends. Tipo, todo mundo naquele... Barrados no baile. Barrados no baile. Melrose. Todo mundo morava... Porque o Alphaville tem um pouco disso, né? É uma vida diferente da cultura em geral, né? Da gente brasileira. Não é todo... Pelo contrário, né? A massa nossa é diferente daquilo, né? Sim. Eu sou um cara, por exemplo, que adora o futebol. Como você sabe. Palmeirense roxo. Eu, na época de moleque, quando eu tinha a idade do meu filho, eu entendo ele. Por que eu passei por isso? O meu pai tinha um medo do cão de me levar em jogo. Por causa da que? Violência. Mas meu pai sempre foi fanático, que nem eu. Meu avô sempre foi fanático. Isso vem de sangue, né? Eu falo... Palmeirense, você não vira. Você nasce. Meu pai sempre falou... Eu tenho certeza que você vai ser corintiano. Por quê? Porque você sempre foi do contra. Eu falava... Você falava B. Eu fazia isso. Eu sempre fui o filho do contra. Por mais que eu me dê super bem com meus pais, eu sempre fui do contra. Então, ele falou... Eu tinha certeza que você vai virar corintiano. Tanto que, quando a gente foi morar em Porto Alegre, todos escolheriam torcer pro Grêmio. Você é internacional. Eu fui o único que torcia pro Inter. Porque eu queria ser do contra do meu pai. Mas o Palmeiras, eu falei... Pai, não dá. Palmeiras, eu nasci. Não tem como ser do contra. Não dá. E com esse sobrenome, né, Gutão? Não escolhe. Não escolhe. E digo que acho que é a maior paixão da minha vida. A coisa que eu mais gosto, né? Assim. Mas como eu morava em Alphaville, não era fácil de eu assistir jogo no Parque Antártica na época. Com 12, 13 anos, eu já era fanático, doente. Não pensava em outra coisa. Eu queria ir em jogo, jogo. Então, ele me levava quando ele podia. Quando ele não podia, eu dava o meu jeito. Né? Ele... Eu ia escondido. Mas tinha outros amigos ali que se reunia e dava um jeito de... Tinha, exatamente. Ou ia com um pai de amigo, ou eu comecei a ficar amigo dos amigos dos meus irmãos, que eram mais velhos. Porque, meu, tem uma galo. Tem muito palmeirense aqui, né? Isso, tem. E eles... E eles... Mais velhos. Como eu tinha a irmã mais velha, já tinha 19, 20 anos, já tinha um carro, eu comecei a ficar amigo dos meus irmãos mais velhos. E aí, eu ia escondido com eles. Eles me levavam. Então, hoje, até hoje, a gente não tem mais essa diferença de idade, né? Mas, naquela época, cinco anos de diferença era muito. Hoje, eu tenho 48. O cara da... É tudo igual. Da sua idade, é a mesma coisa. A gente parece que é a mesma idade. Mas, naquela época, pô, eu tinha 12 e os caras tinham 18. Não, aí é muita diferença. Entendeu? Então, eu era um molequinho que ninguém queria... Mas, mas eu... Puta, eu era descolado. Gostava. Eu metia na mancha, na tupa. Gostava de em jogo. Gostava de... De estar no meio da muvuca. Então, os caras, meu, me levavam nos jogos. E a gente foi crescendo com essa cultura de escondido em jogo do Palmeiras, né? E eu fui me viciando. Cada dia a mais. Então, eu saía da Alphaville, pegava ou carona com um amigo, ou... Ou o pai de um amigo, e a gente ia nos jogos. O Gutão, e o lado empresarial? Chegou quando? Então, é... Como eu te falei, né? Quando eu entrei na faculdade, meio que já... Estágio. Já fui obrigado a trabalhar. Entrei no ramo da construção. Na época, eu entrei... Você fez arquitetura? Você estava falando de ser arquiteto. Eu sou arquiteto de formação. Aí, eu comecei a trabalhar numa empresa em Alphaville que construía casas. Entrei com o meu primeiro estágio. Tem uma ideia de quantas casas tem Alphaville? Puta, não tenho nenhuma ideia. Desse ramo, vocês não conversam de construção? Ah, Alphaville tem ali, mais ou menos... Existe um número, existe. É, acredito que sim, lógico. Eu não... De cabeça, não vou te ensinar. Tá, não. Vale a pena pesquisar. É. Mas é casa. Eu queria saber quantas casas tem ali. Muita casa. É casa. E hoje é muito prédio também, né? Principalmente na região de Barueri. Antes de Parnaíba, a legislação travou, né? Principalmente que eu tenho uma sensação de Alphaville, meio como a gente vai achar um paraíso. Uma praia deserta, vamos supor. Aí ninguém quer que vá... Um puta, meu, não conta para ninguém que tenha esse lugar. Não deixa esse lugar urbanizar, porque senão vai virar lixo. É o litoral norte, né? Aí o que acontece com a família? Eu acho que é a mesma sensação. As pessoas chegaram ali. Como você chegou, tipo, 80. Pô, o maior paraíso, o maior não sei o quê. Perto de São Paulo, mas ao mesmo tempo, com uma carinha de interior, tal. Pô, e de repente urbaniza e vira uma mini São Paulo. Então deve dar uma dor no coração para quem é veterano, para quem é da primeira guarda lá, né? A gente vê hoje, apesar de ainda amar, a gente vê muita coisa que dói o coração realmente. Total, total. Por isso que eu perguntei quantas casas. São 40 condomínios horizontais, 55 verticais. Olha lá. Mas não tem o número de casas. Peraí, quanto, quanto, quanto vertical? Vertical 55. Horizontal? É, vai aumentar. A tendência aqui aumente. O Alfa 2 tem 850 casas. Putz! Então põe na média aí. Põe na média de 650. É, é. Faz a conta aí. 600 vezes 40. Balanço de alfavílias, quais são os números mais próximos que eu cheguei? Tá vendo, gente? Aqui a gente trabalha com dados. 24 mil casas, é isso? Pra mais? Acho que mais. Vê aí, Catir, faz a conta. É muita casa. Casa para beber. Não, por isso que eu falei. Tem os tambores. Você que é do ramo. É, já tem isso. Você que é do ramo de arquitetura, engenharia e construção. É estimado em 60 mil pessoas. Mil pessoas não, mil casos. Não, 60 mil pessoas. Não. Será? É que tem muito fluxo de gente que vai trabalhar. Por isso que é para ter mais. É muita empresa. Pode ser, pode ser. Por isso que eu te perguntei esse número de casas, porque como você é da área de construção, eu falei, vai ver que você tem essa ideia. Mas, enfim, você constrói dentro de Alfa Ville também? A gente começou, voltando um pouquinho, né? Volta, volta do estágio. Eu fiz o estágio na SPS, se eu não me engano. Era uma empresa de três engenheiros que faziam casas em Alfa Ville. Eu comecei a fazer o estágio cuidando das entregas dessas casas. E aí, fui me apaixonando um pouco por essa parte também da engenharia residencial, né? Tá. E de lá até o fim da minha faculdade, eu sempre fiz estágios em empresas voltadas à construção. Então, eu estudava arquitetura, mais arte artística, mas eu praticava a área da construção mesmo, para aprender, né? Lógico. Tinha a mão na massa mesmo, ficava amigo dos empreiteiros. Tem empreiteiros hoje, que eu conheci naquela época, que trabalham comigo até hoje, assim, porque a gente vai criando, né? Uma ferida. E isso é legal também, né? Porque esses caras se aprendem muito. O empreiteiro é um cara que se aprende muito. Se você está na obra e quer aprender, fica do lado do empreiteiro, é com eles. E se você está na obra e só quer dar ordem, você não aprende. Porque você não sabe nada, porra. Você está começando lá do zero. É, a gente acha que... Então, você tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Eu sempre tive essa humildade de chegar e perguntar, pô, o que é isso? Como faz isso? Como faz uma massa? Como que assenta um tijolo? Para que é esse ferro aqui? Então, não tinha vergonha de nada. Eu perguntava tudo. Então, eu fui aprendendo um pouco da parte da engenharia, em loco, com os empreiteiros, pedreiros. E eu sempre soube me relacionar muito bem com eles, que isso também é uma coisa importante no nosso segmento. Porque tem dois perfis. Tem o cara que vai lá só dar ordem e tal, beleza? São muitos bem-sucedidos. E tem o cara que se envolve com o pedreiro, com o eletricista, com o pintor, que quer mostrar a humildade e aprender mesmo. Foi sempre o meu estilo. Então, esses caras, quando você precisa deles, você tem eles na mão. É eles que fazem acontecer o negócio. Não adianta. A gente tem a teoria na mão, mas a prática é deles. Então, eu sempre me preocupei na parte humana. E é uma cultura meio que da minha construtora até hoje. Eu, meus sócios, a gente sempre teve esse lado. Tanto que hoje a gente constrói minha casa, minha vida, mas a gente não faz o básico, pensando só em ganhar dinheiro. A gente faz pensando em proporcionar algo diferente a quem vai comprar. Então, a gente faz um Minha Casa Minha Vida com piscina na cobertura. A gente entrega salão de festas completo, como se fosse um padrão médio. A gente tem um lucro menor, mas a gente entrega algo que realmente realiza um sonho. Entendeu? Então, a gente faz algo diferente. É uma cultura nossa. Não estamos trabalhando só para ganhar dinheiro. A gente está trabalhando para fazer a diferença mesmo no mercado. Então, é uma cultura nossa, da GNG Engenharia que a gente leva muito a sério. E com o tempo, a gente sempre foi construtor. Com o tempo, a gente aprendeu a incorporar também. Então, hoje a gente tem a incorporadora. O grupo GNG hoje tem a Inovecorp e a GenG Engenharia. Eu acho que muita gente tem essa dúvida. Desculpa se vai parecer tonto da minha parte, mas eu não sei. Às vezes eu faço confusão. Qual a diferença de incorporadora e construtora? A incorporadora é o que desenvolve o negócio. Ele vai atrás do terreno, ele desenvolve o produto, ele capta o dinheiro para fazer aquilo acontecer. Ah, tá. A construtora é uma parte da... A consequência. A consequência. A consequência. Entendi. Assim como o arquiteto. Entendi. Na verdade, o incorporador, ele idealiza tudo. Então, tudo começa com o incorporador. Tudo começa com o incorporador. Ah, tá. Aí ele vai atrás do terreno, ele vai atrás do produto, ele pesquisa a região, ele vê o... Pô, o que é que... Vou fazer um prédio aqui. Tá. Comercial ou residencial? Primeiro tem o zoneamento. Nesse terreno entra um misto, entra qualquer coisa. Aí ele vê. Tá. Ah, não pode. Só pode comercial. Ele vai fazer o estudo. Pô, fecha a conta. Terreno custa tanto. O metro quadrado nessa região é 8 mil. A Alphavida era 7, 8 mil. Hoje já está vendendo a 13, 14. A Alphavida é um up. Muito alto nesses últimos dois anos aí. Mas, enfim, a Alphavida sempre foi muito abaixo de São Paulo, né? Hoje mesmo, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando que está lançando, se não me engano, pela Cirela, um estúdio de 24 metros no Brooklyn a 12 mil. Acredito. Pô, 12 mil está mais barato que a Alphavida. A Alphavida estão vendendo a 13, 14 mil. Claro que São Paulo é acima. Mas como é que está acontecendo isso? Eu acho que também é claro a nova roupagem, a nova modalidade. As pessoas hoje ficam mais fora de casa do que dentro de casa. Mas, assim, você acha que é verdade? Tem que custar isso? Um apartamento de 28 metros quadrados, na planta ainda, que eu fui ver, 500 mil reais. Onde a gente vai parar? Não sei. Na verdade, o nosso dinheiro não está valendo mais nada. Não, isso é verdade. Sim. Mas você concorda que é tumulte isso daí? É demais da conta? Não fecha? Eu acho desproporcional. Eu acho desproporcional. Então, mas acho que começa desde o... Mas eu estou te perguntando assim, se a gente for pensar em incorporação, construção e ainda ganhando um lucro, quanto que seria um preço legal para essa construtora vender um apartamento de estudo de 28 metros quadrados? É que tudo subiu, né? Eu te falo como construtor e como incorporador. É isso, eu queria ter uma ideia. Quando a gente desenvolve um negócio. O incorporador, na verdade, quando ele faz o estudo, ele tem que pensar naquela margem de lucro para retorno. Perfeito. Perfeito. Então, sei lá, o cara... Hoje, quando você vai construir uma casa, por exemplo, qualquer pessoa, você... Guto, quero construir uma casa para negócio. Sim. O que você espera do negócio? Você vai gastar um milhão, você quer botar um milhão no bolso. Então, é o dobro, normalmente, né? Vai gastar um milhão, quero dois. Só que não é em um ano. Você vai botar um milhão e vai ganhar dois milhões. Mas, normalmente, é a conta que a pessoa faz quando quer construir uma casa. Imagino que é a mesma coisa, mais ou menos, em uma incorporação qualquer. O cara sempre quer dobrar o patrimônio. Só que, em um prédio, demoram três, quatro anos para fazer o negócio. Então, você está falando em torno de 20% a 35%, dependendo do case, de retorno do dinheiro investido. E, na incorporação, está envolvido muitas coisas. Às vezes, tem banco, às vezes, tem investidor. E tem que contratar arquiteto. A construção, por exemplo, é quase 50% do valor do VGV do negócio. Então, por exemplo, se você tem um prédio de 10 milhões, falando baixo, um prédio de 10 milhões, só de obra vão custar 5 milhões. Ou seja, esse incorporador vai ter que contratar uma construtora e vai pagar 5 milhões para fazer o negócio lá. Os outros 5 milhões, o que está acontecendo? Projeto, terreno, dependendo da localização do terreno, esse terreno já engole mais 10%, 15%, 20%, às vezes, 25%. Então, você vai fazendo a conta, sobra lá 20% do negócio. Parte de venda, comissão. Exatamente. Você tem imobiliário envolvido, você tem marketing envolvido. Porque, real, eu acho que tem valores que não fecham mais. Então, mas o valor, ele vem através dessas contas. Não tem o percentual lá de trás. Eu acho que a conta que ele pagou no terreno, aí já começa a primeira conta. O percentual lá de trás é o mesmo de hoje. Os estudos são o mesmo. São o mesmo, sim. O valor realmente aumentou, por quê? Porque tudo está mais caro. O cara vai comprar o terreno, já é mais caro. O terreno já está mais caro. A areia está mais caro, o ferro está mais caro. Tudo sobe. Tudo sobe. Então, não tem uma explicação. A explicação é que o nosso país é essa loucura. Não tem um equilíbrio na economia. Mas, mesmo assim, é uma área que tem pouca crise, né, Guto? Tem, porque o déficit nacional desse país é gigante. E na pandemia foi bem demais, não é? Eu sempre vejo. Pandemia, por incrível que pareça. Quando a gente veio a pandemia, sei lá, eu falei, caramba, como que a gente vai trabalhar a obra sem poder ir na obra? Tudo bem, claro que podia, mas foi uma coisa difícil. Uma restriçãozinha. Mas eu, por exemplo, comercial, como que é fazer comercial? Como que ia vender apartamento? Como que eu ia captar uma obra? Porra, de casa, sem poder sair. Você fica meio doido, né? Eu achei que eu ia quebrar. Como que eu vou me reinventar? Nessa época, também era sócio de restaurante. A gente abriu um restaurante, não tinha delivery, não tinha nada, fecha o restaurante. Porra, tinha investido uma grana no restaurante lá em Alphavira, inclusive. O que a gente faz? Não tem o que fazer. Então, a época da pandemia foi complicado. Você tinha que se reinventar. Mas como se reinventar? Não tinha muito como se reinventar. É complicado, foi uma época muito complicada. Teve gente que se reinventou de forma que ficou milionário. Sim. Mas quando você já tem um negócio andando, que é o que você sabe fazer. Pô, 20 anos fazendo aquilo. De repente, como que eu vou fazer? Mas, por incrível que pareça, a gente estava, a GNG, a gente abriu em 2000, né? Isso quer falar, logo, quanto tempo depois que você se formou? Eu me formei em 98. Em 99, eu fui para a Itália fazer pós-graduação. Ah, que legal. Eu fiz pós-graduação em arquitetura, interiores e iluminação. Aí, eu voltei em 2000. O meu irmão mais velho que eu, o André, ele tinha acabado de fazer engenharia civil também. E ele trabalhava na FAO II na época, a FAO II do Albuquerque lá de Alphaville, que eles incorporavam, faziam a maioria dos prédios das antigas em Alphaville, era na FAO II. E lá na FAO II, ele conheceu os meus outros dois sócios, o Tarciso e o Norival. O Norival já é o nosso mestre, né? Um cara mais de idade que uma experiência incrível em obra. O Tarciso, o André e eu, praticamente todos da década de 70 e mais ou menos da mesma idade, mas todos eles engenharia civil. Os três engenharia civil e o único arquiteto. Eu ia abrir um negócio com o meu irmão quando eu voltei da Itália. E o meu irmão queria abrir um negócio com esses dois. Então, vamos sentar e vamos ver se a gente se encaixa. Putz, de cara, gostei deles, eles de mim. E a gente começou a fazer casas em Alphaville. Onde foi a primeira casa? A GNG foi... Na verdade, a gente começou com reformas, né? Em São Paulo, em Alphaville, reformas. E a primeira casa que a gente fez, as primeiras casas que a gente fez, foram para a diretoria, para os diretores da FAO II. Ah, que legal. Ah, que legal. Então, a gente fazia casas para eles mesmos lá. Então, contratavam a gente para fazer casa para eles. Por quê? Porque eles trabalhavam lá, já confiavam, já... E meio que a gente foi apadrinhado pelo Fernando Albuquerque, na época, que adorava meu irmão e meus sócios. E eu também já meio que conhecia eles, ele de outros carnavais, vamos dizer assim, né? Dos meus trabalhos da região. Então, a gente foi se identificando com ele. E ele sempre gostou da maneira da gente trabalhar, nos indicava a obra e clientes. E a gente começou fazendo essas casas. E aí, uma casa leva a outra. Aí, também tinha o comercial. Sempre fui muito preocupado com o marketing comercial das mesmas empresas. Sempre fui muito preocupado em criar relacionamentos. A Alphaville é aquele negócio... É, eu também acho que é indica, né? Tem que conhecer gente. Família, tradição, propriedade. Se faz uma bem feita, vem mais 10. Se faz uma mal feita, você queima com 100. Então, a gente sempre teve essa preocupação de não errar, de fazer sempre tudo certinho. A gente tem uma cultura muito bacana na GNG. Hoje, a gente está com 23 para 24 anos. Então, é uma empresa que foi criando uma cultura e uma história lá dentro de Alphaville. E super consolidada. Com residência. Em 2003, o Fernando nos deu a oportunidade de fazer o primeiro prédio, né? Lá em Alphaville. Lá em Alphaville, que é o Paraty. O edifício Paraty. Na época, eles tinham um orçamento com uma outra construtora. Essa construtora já era um pouco mais renomada, já tinha um pouco mais de história e não queria fazer pelo preço que eles tinham como meta. O Fernando chegou para a gente e falou, ó, o preço meta é esse e vocês têm que fazer. Eu confio em vocês e é uma oportunidade também de vocês criarem o currículo. De uma certa forma, ele ia estar protegendo a gente financeiramente, porque ele sabia também que a gente não teria como pôr dinheiro no prédio dele se desse algo errado. Mas que a gente também não ia fazer uma besteira de estourar as contas se assim fosse. Por sacanagem, vamos dizer assim, né? Cara, e é uma responsa fazer um prédio, né? É, e aí fizemos. Fizemos e abaixo do custo dele. Que legal. Entregamos e, na época, foi uma das melhores taxas de entrega de chave, de aceitação de chave da história da FAO 2. Então, foi todo um retorno bacana que chamou a atenção também dele, no sentido, pô, os caras me representaram, né? E, aliás, um abração para o Fernando. Adoro ele. Um cara espetacular, nos ajuda até hoje, parceirão, um cara diferenciado. E responsável pelo crescimento de Alphaville também. O que o cara fez lá, impressionante. Então, a gente teve essa primeira oportunidade, abraçamos. Na época, inclusive, ele nos deu a obra da Alphaville Urbanismo e FAO 2, que eles fizeram lá na Kawachi, o prédio deles, né? E a gente que fez, a GNG que fez esse prédio também. E, dali para frente, a gente começou a entrar no predial. Fazendo casas, a gente fez, acho que, umas 20 e poucas casas na região de Alphaville, Itamboré. O que é mais lucrativo, né? Fazer prédio do que casa? Prédio, depois que você entra no processo, é mais lucrativo, é uma construtora, entendeu? É uma estrutura... A mesma estrutura que você usa numa casa, você usa num prédio. Lógico. Só que o prédio tem um custo, um valor... São N casas. Exatamente. Então, vale mais a pena. E a gente começou a entrar no predial, e até por esse motivo também financeiro, e também pelo perfil dos meus sócios, né? Eles sempre foram, sempre foram da engenharia civil, prédio, né? Sempre quiseram fazer prédio. Então, a gente foi largando um pouco a casa. A gente foi largando um pouco a casa, e focamos 100% no prédio. A gente tinha seis, sete canteiros de prédio, e focamos nos prédios. E deixamos a casa de uns 10 anos, assim. Muita gente ainda vinha procurar a gente, pela credibilidade, né? Mas a gente... Falamos, a gente não está mais fazendo casa. E abrimos mão de muitas casas em Alphaville depois. É, porque para você se dedicar a uma coisa e fazer muito bem feito, às vezes você vai ter que soltar outras hastes, né? Senão, não dá, não dá. Exatamente. Não dá para a gente abraçar o mundo. E focamos. Assim como a gente sempre foi do padrão médio alto, de construção, de prédio, a gente teve que aprender a fazer Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque o mercado vai mudando, né? As coisas vão acontecendo. Antigamente, se a gente entrava em concorrências de obra, vinha uma atrás da outra. A gente orçava, ganhava uma, perdia três, mas estava sempre orçando. Departamento de suprimentos de orçamento era trabalho direto. Chegou uma época que, pô, não fechava mais. Não tinha tanta demanda, não fechava. A gente foi percebendo também que a maioria da... O mercado vai mudando. Ele vai fechando parceria com construtoras que entram com algum dinheirinho também. E o cara, pô, ele está botando o dele na reta também. Então, a gente nunca teve capital para isso. Então, a gente sempre foi prestador de serviço puramente. Então, a gente falou, pô, a gente precisa começar a pensar em ter o braço de incorporação também, né? E senão a gente vai começar a perder. Teve a época também do Minha Casa Minha Vida, que começou a crescer de um jeito que o mercado só vendia isso. A gente não sabia fazer obra barata, vamos dizer assim, que é uma obra que aprendemos a fazer, apesar de que aí está a nossa cultura do mercado. Então, vamos fazer um negócio que, tudo bem, que a nossa margem vai ser menor ainda, que é difícil fazer Minha Casa Minha Vida. Deixa eu te perguntar, hoje o lance de Minha Casa Minha Vida, ele é bem político, certo? É bem político. E essa concessão, assim, como funciona? Porque a gente está falando até de uma maracutaia. Aqui a gente sabe que tem, porque a gente vive no Brasil. E o Brasil tem essa coisa. Às vezes a pessoa é muito organizada, como a tua empresa, muito séria, muito ok. E às vezes você perde para uma outra pessoa que coloca um dinheiro aqui, que dá uma espichada aqui. No nosso caso, a gente não faz obra pública, né? A gente nunca fez obra pública, a gente não tem perfil para isso. A gente optou sempre em fazer particular. E o Minha Casa Minha Vida, ele tem dois setores, vamos dizer assim, né? Um que é mais voltado para a área pública mesmo, onde o governo vai lá, põe dinheiro, faz aquela coab da vida, essas coisas. E não é o que vocês fazem. Não é o que a gente faz. O que a gente faz, a sua empresa tem que ser certificada, gericada pela caixa, tudo mais. Perfeito. Aí vem a nossa, vamos lá, a incorporação tem o cartão de crédito da caixa, vamos dizer assim. Você é aprovado por eles para construir. Então, eles te dão um crédito. Tá. E aí o que você faz? Você constrói as vendas que você faz, que você vai fazendo. Eles vão pegando a carteira dos compradores e eles vão administrando esse dinheiro. Eles vão pagando para você fazer a obra. Entendi. Então, o nosso negócio é com o banco. O nosso negócio é com o banco. E é óbvio que o banco tem a ver com a política e tudo mais, que é crédito. Mas aí... Mas a gente não tem... É um outro viés. A gente não tem envolvimento com a política em si. Mas não deixa de ser um plano, um projeto, que o banco tem que brigar com o governo para conseguir esse crédito, para poder repassar para os construtores. E quantos vocês já construíram do Minha Casa Minha Vida? Olha, a GNG e Nove Corp em si já fizemos cinco prédios com a nossa marca de incorporação. São Paulo? Tudo São Paulo. Guarulhos, freguesia, saúde. Entendi. A gente está com mais três agora. São apartamentos de quantos metros quadrados, normalmente? Ah, de 45... De 45 a 90? Tem de 30 e pouco, 39 metros. Varia, né? E é esse que você falou, que você faz o possível para que vocês levem qualidade, em acabamento, em know-how... Isso, a gente tenta sempre fazer algo além do padrão, né? Você tem construtoras aí que entregam o básico dentro da lei, nada de errado. E é o que tem que entregar mesmo, né? É que nem você comprar o carro. O carro tem que te levar para a praia, para o campo, para o trabalho. O que ele tem que ter? Motor, direção, mas não precisa ter ar. Sim. Não precisa ter o... O banco que esquenta, o larará, o ururu... A gente... Claro, não dá para você... Colocar tudo. Não dá para o cara pagar um gol e você entregar uma Mercedes. Óbvio. Mas a gente já é um upzinho. Mas a gente tenta entregar um gol com banco de couro, vamos dizer assim, ou com ar-condicionado. A gente tem esses cuidados que é... Pô, o cara está... O sonho da vida dele. Vamos tentar dar um upgrade. Então, a gente sempre tenta achar alguma coisa a mais para entregar. Uma maçaneta diferenciada. Legal. E aí, a gente usa da nossa história, do nosso relacionamento com os fornecedores para dar esse upgrade, né? Legal. Então, os fornecedores também têm responsabilidade nisso, porque eles sabem... Pô, eles querem vender para a gente. Então, pô, eu vou te entregar um produto melhor, vou te fazer esse preço desse produto para ir te entregar esse. Então, isso também ajuda bastante. Então, a gente consegue sempre proporcionar algo diferenciado. Aqui em Alphaville, quantos prédios vocês já fizeram? Em Alphaville, a gente fez o Paraty, né? A gente fez o Sonda, que é... E aí, o padrão já é um padrão classe A, já, o Alphaville. Não, é médio, é médio-alto. O Paraty, a FAO 2, que era incorporadora na época, né? E prédios, prédios mesmo em Alphaville, a gente fez muito pouco. O nosso forte é São Paulo. Entendi. A maioria dos nossos prédios é São Paulo. Hoje, por exemplo, a gente está com 11 canteiros. Eu não tenho nenhum prédio em Alphaville. Tudo lá. Tudo em São Paulo. Tudo lá em São Paulo. E qual é o bairro que você mais trabalha aqui, Guto? Hoje, a gente está com saúde, vamos dizer assim. Na saúde em São Paulo, a gente está com bastante coisa. Vila Mariana também, Paraíso. Saúde era um... Guarulhos. Tinha muita casa, né? Realmente, tinha poucos prédios. Agora que está verticalizado. É que antigamente não podia ter prédio. Na região da Praça da Água. Bosque da Saúde. É, acho que tem isso também. Ali está e vende. Lá tem um bairro que tem bastante descendentes japoneses e tudo mais. Eles são bem bairrisos. Sim. E eles investem lá. Eles compram, investem, alugam para a família. Eles não saem de lá também. Outro bairro que está acontecendo muito isso, que eu tenho reparado de ano a ano, enfim, são 20 anos que eu trabalho na Record, é a Barra Funda. Barra Funda. Ali é Barra Funda, Marquês de São Vicente. Ali eram sempre casas, galpão. E agora está verticalizando com uns prédios bem bonitos ali. Lá não para de crescer também. Não para de crescer, né? Região da Pompeia, Perdizes, Barra Funda. Sim. Essa região também, pô, vai que vai. Paraíso, Vila Mariana também, por incrível que pareça. Não para de crescer. Ali tem uma, se parar para reparar, ali tem uns 5, 6 prédios, 5, 6 obras. Total. Vocês, assim, que são de construtora e tudo mais, vocês têm como imaginar? Imaginar não, mas dentro de estudos que vocês fazem, até mesmo pela incorporação, é tipo assim, bairro que hoje a gente não dá nada, mas que você fala, cara, daqui 10 anos isso aqui vai virar uma potência. Ou um bairro que hoje é muito fodástico e aí você fala, putz, daqui a pouco isso aqui vai dar uma caída. Ah, putz, em São Paulo é difícil, né? É difícil? É difícil se apostar, mas assim... Porque a Barra Funda, por exemplo, era um bairro que eu nunca dei nada. Eu ia te falar, a Barra Funda, no caso, muita gente não dava nada, hoje está em alta, né? E não é que está assim, é legal, entendeu? Pelo que eu estou vendo ali, está subindo ali... Acho que isso depende de que é muito valioso, né? Se o comércio em volta. Não, se você pega a região do Allianz Parque lá, aquela... Pode, querendo ou não, faz uma diferença, né? Pode ir puxando sardinha para o Allianz Parque. Não, mas é que eu acho que uma obra grande, ela ajuda mesmo, né? Vem cá. Esse conceito de arena, não é por causa de jogo, de show também, né? Sim, sim. Você pega lá, o que subiu de prédio de estúdio lá também, por quê? Porque o cara vem... vai ter um show do Paul McCartney, do Benza Rose, do Iron Maiden, não importa. Não é a gente aqui de São Paulo só que vai no show. É gente que vem de Minas, gente que vem do Nordeste, do Norte. É, movimenta tudo, né? Os caras vêm de Argentina, e o que os caras vêm? Eles vêm para o show, então o que eles querem? Eles querem estar perto do show, do estádio. Então eles vão e... Airbnb, por exemplo, pô, você entra... Naquela região tem opção pra caramba. Ali é muita coisa, muito. E outra, quando tem show, muito mais, porque o cara vem de longe. Antigamente não tinha. A Vila Nova Conceição continua ainda sendo o bairro mais... Ah, é um dos mais caros. Ibirapuera ali e o Vila Nova Conceição. A Vila Nova Conceição valorizou bastante também, né? É, acho que é Ibirapuera e Vila Nova Conceição. E Vila Olímpia e Itaim também são... Vila Olímpia. Cara, eu morei em Vila Olímpia há, sei lá, muito tempo atrás. Não era nada Vila Olímpia. Hoje, quando eu passo lá, na minha rua, eu falo... Ah, que virou. É, muito diferente, eu acho. Né? A gente abriu uma loja em Alphaville também, que chama Lunar e Iluminação, existe até hoje. Hoje, minha irmã, ela está na linha da frente da loja, fica lá na Araguaia. A gente faz projeto luminotécnico. Quando eu abri essa loja lá, era meio inovação. A gente ia lá, lojas de matérias elétricas, essas coisas, mas não tinha uma coisa voltada para... Tinha muito pouco comércio, né? E não tinha nada voltado para decoração de iluminação, né? Porque existe a decoração e existe o projeto luminotécnico. Não tinha isso em Alphaville. E como eu tinha voltado da Itália, com esse curso de luminotécnico fresquinho na cabeça, eu estava louco para fazer alguma coisa diferente. E a Itália para arquitetura e decoração é must, né? Uma experiência espetacular. E eu voltei com várias ideias, né? Que é o negócio de empreendedorismo, querendo crescer, querendo desenvolver coisas novas lá. E eu estava sempre no meio dos arquitetos, decoradores de Alphaville. Então, eu sempre gostei de iluminação. E eu tinha contatos já com fabricantes de iluminação, porque eu usava nas nossas obras, né? Inclusive, parte de decoração, essas coisas, eu cuidava alguns casos das casas em Alphaville e ajudava os clientes com isso, né? Que era um diferencial nosso também da Genigê na época. Que a gente tinha um arquiteto lá dentro que ajudava a definir o acabamento, né? Diferenciado, não era aquela coisa básica. Então, a gente não precisava contratar um arquiteto. Já tinha um arquiteto na Genigê, que no caso era eu, que fazia esse trabalho. Então, a gente já estava incluso, vamos dizer assim, na taxa de administração. Então, eu fazia esse trabalho para eles e eles tinham a construtora com o arquiteto até o fim. Só a parte da decoração mesmo, que eu não me envolvia. Mas aí, enfim, a parte de decoração, cada um tinha lá o seu arquiteto decorador que fazia a parte mais fina, vamos dizer assim. Mas a parte luminotécnica eu fazia. Então, aí veio a ideia de abrir a loja, que não tinha uma loja boutique em Alphaville especializada em projetos de iluminação. E aí que veio a ideia de abrir a Lunari. Abrimos a Lunari e ela existe até hoje. Ela vai super bem, graças a Deus. Foi a primeira loja boutique. Hoje existem outras. E acho bacana, né? Porque Alphaville tem demanda para isso e precisa, né? Porque você sozinho não cresce. Acho que a concorrência, quando é saudável, é boa. Você também... Às vezes você começa um negócio, aí você se acomoda. Quando você tem uma concorrência, aí você começa a querer fazer aquele negócio crescer e está cada vez melhor. Então, isso foi bom. E estava mais ou menos no ramo ainda, né? 100% no ramo. Sempre na construção e tudo mais. Aí eu fui começar a me meter um pouco na gastronomia. Isso, eu queria chegar nisso. Da onde veio a gastronomia? Então, eu sempre gostei de... Mas lá de trás ele já tinha restaurante, hein? Que ele falou, né? Não, não. Foi na próxima pandemia. Eu sempre gostei de comer bem essas coisas, né? Sempre curti. O meu tio, eu tive um tio que abriu, na época, um restaurante na Oscar Freire. Chamava em Pólium Plaza. E no fim não deu certo, mas ele fez um puta negócio lindo, maravilhoso. Investiu mais do que deveria, mas não era do ramo. E no fim, não. Mas a gente sempre foi... Meu tio sempre foi um cara de agregar. Eu já trabalhei, inclusive, porque assim, meu tio tinha construtora também. E eu trabalhei com ele, inclusive, na época de faculdade, dois anos. Abrimos uma... Na época, uma incorporadora, uma importadora, que foi a época que eu comecei a ver o meu lado comercial, que eu tive que sair para vender batimaca, cantoneira, esses negócios de tudo que você passa no Einstein, no São Luís, você vê aquelas barras, batimaca na... Sim, sim, sim. Batimaca no corredor, cantoneira na porta. Isso é tudo praticamente... Acho que uns 50 hospitais de São Paulo eu vendi. A gente importava e vendia isso. E aí, meu tio, ele via essa... O Valdir, né? O tio Valdir. Esse nicho aí. Segundo pai para mim. Ele via essa minha veia comercial, então ele me incentivou. Quando ele abriu essa empresa, ele botou aí o meu primo para... Aqui também tem essa veia meio comercial, o Denis, o Negão, meu melhor amigo, né? A gente começou a trabalhar junto nessa empresa. E ele investiu e a gente começou a tocar essa empresa. E deu super certo na época. Então, a empresa foi crescendo e a gente foi vendendo para o hospital. E eu fui conhecendo arquitetos do meio comercial que faziam hospitalar. Eu tinha que visitar os escritórios de arquitetura para vender esses produtos. Então, também surgiu a oportunidade de fazer obras para a construtora dele. Então, eu vendia a obra e vendia o produto dele. Ele foi captando isso na gente. Que legal. Então, aí a gente foi desenvolvendo esse lado comercial. Aí foi o que eu falei para ele. Agora eu quero fazer minha pós-graduação. Eu fui para a Itália e quando eu voltei, ele já sabia que eu não ia mais voltar para a empresa dele. Mas ele já tinha feito o que precisava fazer, a empresa já estava andando. E aí eu abri a GNG com meu irmão e com meus outros dois sócios. E começou a nossa história na construção em 2000 lá em Alphaville. Hoje... Mas e o restaurante? Então, hoje, falando do restaurante, eu sempre gostei de noite, sempre gostei de comer bem, sempre gostei de sair e tal. E quando, um pouquinho antes da pandemia, eu recebi o convite do Banza, da revista Vero, o Marcos Laje, na época, para ser sócio de um restaurante que, na época, se chamava Bar Lateral. Lá nos Oito do Forte, onde hoje é o Pervoy. E, pô, eu achei interessante. Falei, pô, eu gosto desse ramo e tal, não sei lá. Vou investir nisso. Estava querendo dar uma variada, querendo mexer um pouco com gastronomia. E o convite dele eu achei bacana, porque a gente entrava como sócio, participando, mas sem responsabilidade. Mas a gente tinha algum envolvimento. E, para mim, eu achei interessante comercialmente dizendo. Por quê? Porque você é sócio de um restaurante. Você poder ir com o seu cliente no seu restaurante. Lógico. Tomar um vinho, comer bem, ser bem tratado e tal, isso gera um certo status. É, lógico. Network, bom. Network. E aí eu comecei a me envolver nisso. Em paralelo, eu tenho um sócio hoje, que é o Ítalo de Marzio, que ele também já está envolvido nesse segmento há mil anos. Ele sempre foi do segmento de sócio do Café da Muzique, Cachaçaria Água Doce. E tem várias coisas que ele está envolvido. Hoje a gente tem o Leboteca Leonardo, que é sorveteria, uma grife italiana que a gente desenvolve junto. Então, ele é um amigo meu de infância, de Alphaville. E a gente começou a andar muito junto, fazer network junto. Ele também sempre gostou de estar comigo nessa parte comercial. Ele era um cara um pouco mais fechado, mas dos números da operação. E aí eu comecei a me envolver muito com ele nisso também. E ele me puxou para ser meio que o comercial de novos negócios com ele nesse ramo. E ele, na época, tinha o Café de Marzio no Alphashopping, que era 24 horas. Lá, na época, o Cafu e o Cauã eram sócios também. Então, tinha já um vínculo com esse pessoal que eu sempre tive relacionamento de futebol, de música, tudo mais, nessa região e tal. Então, a gente foi criando uma certa amizade entre os sócios lá. E aí, pô, vamos ampliar. Vamos tentar fazer do de Marzio uma rede grande e sair distribuindo pelo Brasil o Café de Marzio. E aí a gente entrou nesse projeto junto. Ele me convidou. Eu entrei como sócio. Continuou. Eu, Cauã, Cafu, ele. E a gente tinha um outro grupo de sócios investidores. Fizemos um baita de um projeto e uma baita de uma obra onde era o Pizza Hut lá em Alphaville. Sim. Pô, foi maravilhoso. Tinha tudo para dar certo. E a pandemia. Bem na época... Putz, Guto. Que a gente estava terminando a obra. E lá, esse ponto é um ponto valorizado. Demais. Alugado. Não é o nosso, né? O próprio, é. E lá, na época, não tinha muita flexibilidade. Se não mais que todo mundo que tinha negócio ajudava. Ah, vou dar três meses de carência. Vou dar... Não adianta. Quando você tem que pagar o aluguel, você tem que ter receita. E aí? Como que você vai pagar X de aluguel sem ter receita, com o negócio pronto? Parado. Então, na época da pandemia, a gente sofreu muito. Imagina. Lá com o Café de Marzio. Quando começou a poder abrir, que a gente abriu, já começou a abrir com o público mesmo, querendo uma coisa mais balada, mais bar. Era para ser um restaurante com música ao vivo, né? Tipo uma cachaçaria água doce, do Shopping Tamboré, que o Ítalo é o principal sócio lá. Ele já tem essa cultura, mas o Shopping Tamboré já tem o público, né? A gente precisava criar o nosso público lá. Então, foi difícil criar esse público. Porque o pessoal de Alphaville queria comer. O pessoal de Carapicuíba, de Itapevi, de Santana de Paraná, Barueri e os solteiros de Alphaville queriam balada. E o de margem, ele tinha os dois. A gente tinha um palquinho lá, tocava música e tal. Só que o que acontecia? Começava a tocar música, o pessoal dançava, aí começou a virar balada. E aí virou balada. Começou a virar balada, virou balada. Em São Paulo ainda estavam fechadas as coisas. A gente abria lá meio que podendo, não podendo. Conseguiam alvarar, mas ainda era final de pandemia. Então, foi complicado. A gente não conseguia equilibrar as contas. E quando liberou geral, que a gente abriu, já estava uma bagunça lá. Era festa, sertanejo, grupo. E aí só manteve. Mas a parte da culinária nossa, mesmo no de margem, que a gente quis fortalecer, não dava mais. Então, o de margem hoje, ele não existe mais. A gente fechou no ano passado, exatamente porque a noite em Alphaville é complicada. A gastronomia vai muito bem em Alphaville. Tanto que o Pervói, focado 100% em gastronomia, ele ressuscitou, vamos dizer assim. Porque era o bar lateral, que na pandemia fechou. A maioria dos sócios saíram do negócio. Ficou eu e mais quatro pessoas. E a gente assumiu o negócio. Eu, o Sakai, o Cadu, o Beto, o meu escunhado na época. E o meu cunhado na época, o escunhado agora. E o Sakai. Eu falei o Sakai já, né? Falou. E a Cris da Florencia, que era a dona da Florencia. Então, a gente ficou com o ponto. E depois, voltou da pandemia, a gente vendeu para um grupo que abriu o Pervói. E esse grupo fez um ótimo trabalho. Penou durante um ano para conseguir... Que é um processo natural. É um processo natural, mas para conseguir reorganizar a casa. Mas, poxa, deu super certo. Hoje, o Pervói é um restaurante que tem já a clientela de almoço excelente e de jantar, cada dia maior. E é um lugar aconchegante, porque é um público de gastronomia. Voltado para gastronomia. Vai para comer mesmo. E come bem. Come bem com preço justo. Que bom. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Fica lá no 18 do Forte. O de imagem... E qual é a especialidade lá? Comida o quê? Comida italiana. Italiana? É, italiana. Beber um bom vinho. É, pelo nome, né? Pervói. E você compra... De onde você compra vinho, Gutão? Qual é o teu distribuidor? Então, eu não cuido da parte operacional. Se você perguntar qualquer coisa da operação, eu não vou saber. Mas quer tomar um vinho bom? Pode ir lá. Pode ir lá. O sócio que cuida da operação... É outro. É outro. Ele sabe onde comprar. Preço bom e vinho bom. Eu, particularmente, nem sou muito do vinho. É, eu ia perguntar isso agora. Eu sou da cerveja, do uísque e da vodka. Eu gosto do vinho. É, eu gostava da cerveja. O meu pai até brinca. Ele fala, pô, italianão, palmeirense, roxo. E agora todo mundo... Eu tomo vinho, mas vinho me dá sono. Eu também. Vinho me dá sono. Vinho é uma bebida que me dá sono. E eu gosto de estar sempre acordado. Eu gosto de coisa que me alegre, né? Eu sou um cara mais up, assim. O Pervói, então, assim... Pô, você leva gente pra fazer negócio lá. Você usa como um business, assim, também, né? Além... Também, sim. A gente se reúne lá. Eu vejo umas postagens suas com amigos lá, bastante, né? A gente tem a mesa redonda, que a gente chama lá, que é uma mesa de 10 pessoas. Ah, um QG, né? Viram um QG. Viram um QGzinho. E toda hora que dá, a gente tá lá. Seja o sócio, seja os amigos do sócio, seja a cliente, seja fornecedor. A gente tá sempre se reunindo lá. E é uma delícia. Todo mundo que vai, volta. E pra gente é gostoso esse clima, entendeu? Esse ambiente de você ter lá o seu cantinho, o seu restaurante. Você vê o pessoal elogiando o lugar que você faz parte, né? Então, é um... E é do lado do meu escritório também, né? O meu escritório fica nos Oito do Forte, no Monte Carlo. E subindo a rua... Subindo a rua, tem o Pervói. Então, a gente frequenta bastante lá. É o Puxadinho. Isso aí. Aquele Puxadinho gostoso. Exatamente isso aí. Mas é bom, acho que a Alphaville traz essa ambientação, assim, mesmo com todo o trânsito e maluquice que tem lá agora, mas eu acho que ainda traz uma ambientação dessa paz, desse sossego, assim, tipo, ó, eu tô aqui, mas agora eu vou subir aqui a rua, já vou ali, sabe, assim? Eu acho gostoso esse negócio da Alphaville. Você sentiu que, de uns anos pra cá, mudou muito o público, o perfil também de Alphaville, né? Mudou. Total. Porque, assim, o que a gente percebe? Pô, tem muita gente... Eu lembro do jeito que a gente começou a conversa, que os caras tinham... A maioria das pessoas tinham trabalho em São Paulo, iam pra Alphaville pra morar. Agora, tem muita gente que vai pra Alphaville, ou as cidades vizinhas ali, que vai pra Alphaville trabalhar. Então, tem aquele movimento de... A pessoa leva a vida pra lá, total, né? Muita gente que vai a princípio pra trabalhar, acaba até se acostumando com a vida em Alphaville e opta depois vir morar, né? Muita gente acaba indo pra trabalhar e depois muda pra lá, né? Por isso até que tem esse monte de prédio construindo, porque tem muita gente que pega esse trânsito de São Paulo pra lá, se cansa e prefere ficar lá. Mas não só por causa do trânsito. Claro que isso é um ponto importante. Mas porque a pessoa que conhece a Alphaville, ela percebe que é um lugar diferente. É um lugar mágico. Não é comum. Você tá em 20 minutos de São Paulo, praticamente, sem trânsito. É. Mas você tem algo diferente. A Alphaville é diferente. A Alphaville é diferenciado. É a ilha da magia. É um... Porque eu percebo... É um cantinho que você se sente mais seguro, você tem toda a infraestrutura. Hoje você tem restaurante, você tem... Você só não tem noite. A Alphaville é muito raro. Mas, Deus, que noite é mais pra adolescente. É isso aí. Como a gente tá velho... Porque eu percebo, o pessoal de Alphaville é um lugar bairrista, né? Você tá lá há muito tempo, você tem os amigos, toda aquela estrutura de lá. E é o sonho também, pô, o jogador de futebol. O cara começou a ganhar dinheiro, quer ter uma casa em Alphaville, o empresário, né? Então, assim, e... Dá uma mudança... Dá uma mudada no... No modus operandi ali do lugar, né? É, mas é exatamente... Exatamente, eu acho que por causa dessa sensação de segurança e proximidade de São Paulo. É. Quando você é um jogador de futebol, o que você tem? Dinheiro, tem carrão, quer casão. Aí você vai comprar uma mansão no Morumbi que você liga a TV e toda hora você vê tendo problema... Fala mal do Morumbi não, hein? Eu sou fã. Meu tio morou lá no Portal do Morumbi e eu amava o Portal do Morumbi. Mas você tem mansões... Você tem mansões na região do Morumbi que, pô, toda hora você vê lá acontecendo alguma coisa. Nos Jardins, que era um lugar super seguro, que hoje moram pessoas famosérrimas lá, vira e mexe, tem problema. Alphaville não tinha... Não tinha. Agora também tem problema. É. Agora também já tem problema em Alphaville, mas ainda muito menos em relação a São Paulo. Muito. Mas quando eu falo de bairros específicos de alto padrão, o problema não é o bairro, o problema é a segurança. O problema é a dificuldade, a dificuldade de fazer a segurança nessas regiões. Não, lá... Porque Alphaville é meio travado. Você tem uma entrada, uma saída aqui e ali... Senão tem rota de fuga. Então, o bandido lá ele se sente um pouco mais acuado. Isso, eu acho também. Entendeu? E lá, Alphaville, lá atrás, desde o começo, tem um pouco da cultura também de que bandido não entra. Os caras entravam lá, eles matavam. Pau. Tem aquela coisa do passado. É lógico. Porque Alphaville, se o crime é uma doença, eu sou a cura. É Santana do Parnaíba, super seguro ali. Exatamente. A polícia é super atuante. Mas é por quê? Porque são... Os caras, ó, tem medo de ir pra lá. Mas é porque também tem uma logística mais fácil de organizar. Mas São Paulo, cara, o cara tá no Morumbi, tá nos jardins, o cara anda 5 metros, já tá numa marginal, já tá numa avenida Brasil, e escoamento, entendeu? O gutoíche... Ele tem como escapar. Lá não, lá o cara só tem a castelo. É. Fechou a entrada e a saída. O cara não sai. Fechou a entrada lá de a castelo, ele tá lá dentro, é uma ratoeira. Aí a polícia, o GCM, a polícia vai atrás. O gutoíche. A maioria dos casos pegam. Então, a segurança, a sensação de segurança de Alphaville, eu acredito que é um grande diferencial. Eu também acho. E, óbvio, a tranquilidade de você saber que você tá num bairro residencial, onde tem, né, pouco movimento aqui, hoje você tá na Vila Olimpa, que você falou, pô, é puta bairro. Quem não quer morar na Vila Olimpa, no Morumbi, no Jardim, só que, assim, você tem um bar na sua orelha lá, pá, 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 não sei o que lá. E aí você tem a lei do silêncio, mas não importa, é barulho, né? Em Alphaville, na região central lá, puta, não tem bar, não tem nada lá. Então, o cara tá no prédio, só ouvir barulho de carro, passando o carro, só, mas nada. Então, por quê? Porque não tem a noite, que eu falo, a noite lá, o que tem de noite é restaurante. Restaurante lá, até 11 horas, meia-noite. Meia-noite fechou. É o lado bom, o lado bom de morar, pra dormir, pra ter paz, pra ter segurança, mas o cara que quer... Não vai pra lá, pra sair. Não vai pra lá, eu tenho amigos meus... E aí o cara tem que pegar castelo pra voltar, é mais complicado. Eu já tenho amigos meus que optaram morar em São Paulo exatamente por falta de opção de noite ou de entretenimento lá em Alphaville. Então, depende... Eu digo, Alphaville é uma coisa mais familiar, né? Quem quer família, quem quer... Segurança, quem quer tranquilidade. Se você quer agito, esquece. Não dá pra você querer morar em Alphaville se você quiser agito. Aí vem morar em São Paulo, é bem melhor. Sim. Eu amo Alphaville, não tenho... Mas mudou muito. Alphaville já está bem diferente do que era antes. Até nessa parte de agito mesmo, mas uma coisa que não muda é isso. Noitada em Alphaville não pega, não tem. É, mas de qualquer forma a parte gourmet melhorou muito. Melhorou muito. Não, pra gente o que eu falo? Família. O que a família faz? Sai pra jantar. Tem opção pra caramba. Você não precisa mais ir pra São Paulo. Você tem opções diversas. Pizzarias, então... Japonês diversos. Estamos chegando num ano político. O que o cara que assumiu a parte de Santana e Parnaíba ali, Barueri, o que você acha que é a prioridade ali pro... pro momento? A região. Puts, acho que o principal hoje é ajustar aquele trânsito, né? É o trânsito. Ah, não tem escoamento, cara. É que nem, por exemplo, eu moro no Parambi, não tem horários no Parambi. Não adianta porque não tem escoar, não tem por onde escoar. Os caras urbanizaram, urbanizaram, colocaram prédio, colocaram prédio, colocaram prédio, e a saída continua a mesma. E tem a obra na CCR também. Tem mágica, não? Mas eles estão fazendo, né? A Castelo está ampliando, isso vai ajudar bastante. Estão fazendo vários novos acessos. Hoje, por exemplo, eu vim pelo acesso do Tamburá. É o nome que é um problema. Antigamente, eu saía pela entrada do Iguatemi. Sim. Então, hoje você tem algumas outras opções. Estão fazendo outra. Porque é unanimidade essa questão do trânsito. É, não. Acho que o trânsito em Alphaville, hoje, é o grande problema, vamos dizer assim. Tem um pouco da segurança também, que a gente não está acostumado com tantos problemas, que isso também acaba preocupando um pouco. Eu mesmo já fui assaltado lá. Então, não é aquela coisa mais 100% segura como era antes. Mas é que lá, normalmente, quando acontece alguma coisa, bandidos se danam. Tem um final feliz. Tem um final feliz, vamos dizer assim. Então, ainda é um pouco... É como um primeiro mundo, né? Lógico. Os Estados Unidos tem, não é igual para ter, mas normalmente, acaba se ferrando. O bandido acaba se ferrando. Em algumas situações em São Paulo, normalmente, não dá em nada, a gente se ferra, o trabalhador se ferra. Então, essa que é a diferença. Mas é aquilo que a gente falou lá atrás. Acho que meio que pela situação de escoamento mesmo, do cara fugir e tal, e lá funciona um pouco melhor isso. Mas eu começaria pelo trânsito lá, que eu acho que é uma coisa importantíssima. e uma coisa que eu senti muito, agora, principalmente, nessa região do centro de Alphaville e tal, com essa mudança de público também, tem... Hoje, hoje tem muito... Tem muita família, mas tem muita gente também aleatória. Tem muito artista, tem muito influencers, tem um monte de gente do mercado financeiro. Mistura muito público lá, e tem o... Que estão moradores novos. É, e tem um público que eu não sei descrever, não sei o que o cara é, mas que fica fazendo racha em Alphaville, sabe? Tipo, no meu apartamento lá, hoje, eu escuto de madrugada, madrugada inteira, carrão pra cá e pra lá, fazendo barulho. Essas coisas não existiam. Antigamente, tinha... Sempre teve. Os caras lá têm carrão, né? Quando eu tava falando que Alphaville é bairrista, era justamente por isso. Com a chegada desse público diferente, quem mora lá há muito tempo tá passando por uma questão de o barulho, vai um... Puta, o jogador de futebol quer fazer uma festa, meu, dar uma festa na caseira, dar uma atrapalhada na rotina de todo mundo, dos vizinhos. Mas a gente vê direto na mídia, enfim. Essa questão do trânsito. Que dão festa até noitão, na casa, e aí o condomínio reclama, querem tirar os influencers, que dão altas festas. É, isso... Mas isso é o cara. É natural. É natural, é processo natural. E às vezes não é o influencer em si, né? Qualquer um. Às vezes é tipo, a pessoa normal, que trabalha com... Não, o novo morador, eu digo. Com arquitetura, ou com construção. É, o novo morador que tá chegando lá e não tá acostumado. É o processo natural da vida. É, exatamente. Tem jogador também que não faz festa, né? Sim. Tem jogador que é super tranquilo, mas tem o cantor que faz a festa, tem o cantor que não faz. Mas, assim, o que eu sinto é que tem um público diferente nesse sentido, que não sei se é o emergente, aquele cara que ganha o dinheiro muito rápido, do nada, tal, que é meio exibicionista. Então, sei lá, o cara pega um carrão, um Porsche, uma Ferrari, sai de madrugada, principalmente na Via Parque, lá, rasgando, sabe, Alphaville, todo mundo sabe se tem radar ou não tem radar, então você sabe se você pode esticar ou não. Então, vira e mexe, eles combinam uns rachas, umas corridinhas, e, porra, você escuta, exatamente por Alphaville ser silencioso, ser um negócio presencial, você escuta o motor de onde você estiver, porque esses carros têm os roncos do cão. Então, isso é uma coisa que eu vejo até muitas pessoas reclamando, vizinhos, falando, porra, não dá para entender isso, cara, como que aguarda, ninguém se mexe para isso. Mas os caras vão e racham mesmo e fazem o bareleira do cão. Numa dessas, acontecem os acidentes, recentemente teve uma lá que foi amputada a perna. Que estava na moto. E tem outros que abafam, mas sempre tem um acidente ou outro, atropelamento, isso acaba sendo muito ruim para a região. Ficuroso. E, querendo ou não, está tudo relacionado ao tráfego lá da região. E seus filhos também estudam tudo lá? Estudam lá, estudam lá. Onde que eles estudam? No universitário. Ah, no universitário? Estou lá no universitário. Não é a escola da tua mulher? É, é a professora lá. Professora. É legal isso, porque meu cunhado é professor também, então meus sobrinhos todos estudaram gratuitamente a vida inteira. Porque tem essa onda, né? É, isso é legal. Uma vantagem, uma grande vantagem de ser professora, nesse país também, né? Os salários são meio desproporcionais, né? Um médico, um professor, um policial, às vezes não recebe o que... Mas isso não vem ao caso. É uma questão sobre economia social. Mas no caso dos professores, uma vantagem que eu vejo é que, normalmente, quando o professor tem filho, eles têm a bolsa, e isso acaba sendo bacana, porque é uma economia, né? Total. Não deixa de ser um salário, né? Hoje que a escola é... Precisa de faculdade, né? É, em Alphaville a escola é muito cara, né? É muito cara. Todas as escolas lá são muito caras, e você tem poucas escolas... Compromete muito o orçamento da renda. Isso é uma coisa que antigamente não tinha em Alphaville, né? Na nossa época era só escola particular, hoje você tem algumas escolas públicas em Alphaville, inclusive, né? E você via, antigamente, todo mundo estudava em escola particular. Hoje eu tenho vários amigos meus, com filhos em escolas públicas em Alphaville. E é ok. Ok. O cara opta em pôr o filho na escola pública exatamente porque não tem condição de pagar 5 mil, 6 mil de escola, 4 mil, dependendo da escola. Acho que a mais barata deve ser 3, 4 mil em Alphaville, né? Imagina, o cara que tem dois filhos ele tem que ganhar 10 mil só pra pagar a escola. Educação, que é uma obrigação da... A gente paga imposto pra quê? Exatamente. Então, eu sou meio... meio... meio contra essas coisas. Pô, tem que pagar a escola, tem que pagar a saúde, tem que pagar... A gente paga duas vezes, né? Que um amigo meu italiano até brincou comigo um dia. Ele veio aqui pro Brasil e falou, pô, você é rico, né? Eu falei, eu não sou rico. Ele falou, não, mas você tem que ser rico porque pra viver no Brasil você tem que ser rico. É. Porque você paga duas vezes conta, você paga plano de saúde, imposto. Imposto. Você paga carro, imposto. E na Europa, a maioria dos países você não paga. Estoura um pneu numa rua, você que tem que pagar o pneu. É isso aí. Estoura uma... entendeu? Ser assaltado, não tem nada de volta. Tudo, tudo, tudo é você. Tudo é a gente. Tudo é o trabalhador. A gente não tem... Não tem nada de volta, né? Do imposto que a gente paga. A maioria do imposto que a gente paga. Como diz o dia a dia, é só no nosso, né? É só no nosso. É só no nosso. Né, Dapeno? É, mesmo. O que você pode falar pro pessoal de Alphaville que tá assistindo a gente aí de novidade nos seus negócios aí? Ah, bem, o que eu posso dizer é que a parte da construção, né? Principalmente a parte da construção. A gente retomou o segmento residencial, né? Hoje a GNG, ela tem o GNG Building, que é o focado nos prédios. E o GNG Unique, que é focado em casas de alto padrão. Hoje a gente tem feito muitas casas na Fazenda da Grama, Baronesa, né? Esses condomínios mais sofisticados e em Alphaville também. Então a gente retomou esse segmento residencial. Isso é uma coisa que a gente tá bem focado e tem uma estrutura montada só pra isso. E bem alto padrão, né, Guti? Bem alto padrão. Alto e altíssimo padrão. É, porque esses lugares é só... E a gente foca nesse tipo de cliente mesmo, sabe? Tem clientes que vêm, ah, o meio empreiteiro faz... Ah, não sei quem, o arquiteto que constrói... A gente não quer esse tipo de cliente, porque a gente tem uma forma de trabalhar que é... Que a gente sabe que... Começa, meio e fim e é tanto. E a gente sabe que a nossa taxa de administração com a nossa competência vai fazer ele gastar muito menos do que se ele achar que vai fazer uma barata ali. Primeiro que a gente tem uma forma de trabalhar que é aquilo que a gente combinou e aquilo que a gente vai ganhar. Qualquer centavo que a gente economizar é pro cliente. Não tem desvio de dinheiro, não tem... Não tem comissão, não tem nada. É aquilo. Eu combinei com você, a minha taxa é essa e ponto final. Se você gastar um milhão a mais na sua casa, eu não tô preocupado em ganhar em cima disso. Entendi. Eu vou tentar falar se você gastar um milhão a menos na sua casa. Mas depende de você, a casa é sua. Se você quiser mudar o piso lá que tá orçado em cinquenta reais o metro quadrado por um de mil reais o metro quadrado de última hora porque você ganhou um bônus na empresa, isso é o direito. Lógico. Entendeu? Mas eu não vou querer ganhar em cima disso. Entendeu? Mas eu vou te entregar o que eu orcei naquele momento. Só que é óbvio, alto padrão é alto padrão. Então você já tem, quando você passa um orçamento, você já tem um valor de administração embutido dentro do seu orçamento que você fala, pô, compensa me dedicar pra fazer a casa pra esse cliente. Mas é cliente que quer qualidade, que é mais ou menos o negócio da padaria que a gente falou, né? Exato. Mas o da padaria eu te entendo que teve um monopólio lá atrás. Hoje a gente já vê que tem outras opções lá. Mas o cara também só vai na padaria se ele quer. Lógico. Ele vai porque ele sabe que tem qualidade, mas ele sabe que vai pagar caro. Mas vai ter a entrega, né? Então, é aquele negócio. Eu acho que a qualidade ela anda muito junto com o preço que você vai pagar por isso, né? Você não vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton e pagar barato. É, sem jeito. Eu tenho a grife. Pra conquistar a grife você tem que ter mostrado trabalho, qualidade e tudo mais. Então, compra quem quer, paga quem pode. Exato. Então, é mais ou menos por aí. Agora, a pessoa não tem como... Milagre ainda não estamos fazendo. Agora, não dá pra você você querer cobrar o preço de uma Louis Vuitton e entregar uma bolsa sem marca. Não, não tem como falar. É grife, é grife. Mas é grife. Não tem jeito. A gente tem 24 anos de empresa. A tua construtora é uma grife, né? Eu posso dizer. Hoje a gente trabalhou muito pra isso. Lógico. E hoje a gente tem uma grife respeitada. Que bom, que maneiro. Porque é difícil empreender, é difícil pagar imposto, é difícil trabalhar com honestidade nesse país, a gente sabe. Então, todo mundo que tem um... Qualquer porta aberta que gera emprego, que gera alegria pra família que tá comprando aquele sonho, realizando aquele sonho, tudo isso é um mérito tamanho. Então, parabéns aí pra vocês todos. Tudo que eu me envolvo hoje... A construtora é meu carro-chefe, é meu primeiro negócio e é onde eu tô no meu dia-a-dia. Os outros negócios eu me envolvo sempre no comercial, no marketing, eu sou sócio, eu gosto de me envolver, eu não gosto de entrar em nada sem ter algum comprometimento ou algum comercial de marketing que seja, que é o que eu sei agregar. Mas tudo, tudo, tudo que eu entro, eu compraria, vamos dizer assim. Eu não gosto de vender algo que eu não compraria. Então, eu não entro em algo que eu não tenha como controlar de alguma forma, entendeu? Por quê? Porque eu acho que a vida não é feita só de dinheiro, né? Ganhar dinheiro acima de qualquer custo, nem nada, não. Eu mesmo não sou um cara que tem o dinheiro pra esbanjar nem nada e me considero uma classe média e sou talvez muito mais feliz que muitos ricos, melhorários aí que só pensam em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu vivo minha vida também, eu tenho minha hora de lazer, tenho meus programas, eu deixo às vezes de trabalhar pra ir num jogo do Palmeiras da Libertadores em Buenos Aires, mas eu optei por isso, entendeu? Mas assim, eu não vou trocar esse meu estilo de vida que eu criei, que eu conquistei pra ficar 24 horas trabalhando pra guardar dinheiro pra quando tiver 60 anos começar a viver, 70 anos começar a viver. É, a gente tem que começar a viver um pouquinho antes. Quem não gosta de ganhar dinheiro? Pra ganhar dinheiro tem que trabalhar, né? Eu aprendi a ganhar dinheiro trabalhando, mas você ganhar dinheiro pra quê? Pra gastar, então você tem que viver a vida também. Não adianta você só querer ganhar, guardar, ganhar, guardar, eu ganho e gasto, vivo minha vida, é o estilo meu. Cada um tem o seu estilo, eu respeito, eu tenho um irmão que guarda dinheiro, vive lá de um outro jeito, viaja menos, mas talvez daqui mais pra frente ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor que a minha, mas eu optente, eu morrei daqui dois anos ou daqui dez anos, eu pelo menos já vivi o que eu tinha que viver, da forma que eu achei que tinha que viver. Então eu tenho que ter muito equilíbrio na minha vida, na minha vida pessoal, com a minha vida profissional, eu trabalhei praticamente vinte anos na minha vida, cem por cento focado em trabalhar que nem um louco e hoje, hoje eu tirei um pouco o pé daquela coisa operacional pra usar mais o mental. Boa. Então, isso você vai com experiência, né? E hoje, hoje com as relações que você cria, com a confiança, com a credibilidade que você pega com as pessoas, você consegue administrar de uma outra forma. Antigamente, eu tinha que estar lá mostrando o trabalho, mostrando quem eu era pra todo mundo. Hoje, as pessoas já me conhecem, já sabem o que eu faço, já sabem a minha empresa, já sabem a cultura dela. Hoje o seu trabalho fala por você. Hoje o trabalho, exatamente. Então, a gente consegue, de uma certa forma, trabalhar. Óbvio que trabalhar é fundamental, não tem como, você tem que acordar todo dia, sair, trabalhar. Às vezes, você está jantando e você está trabalhando sem perceber. Sem jeito. É, hoje em dia, é prazer. Mas, enfim, a gente hoje não pode só pensar em ficar sentado atrás do computador, trabalhando, 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 e esquecer que tem uma vida por fora, né? Qual que é o nome dos seus filhos, Gutão? É o Biel e a Titi, A Biel e a Letícia, que a gente chama dos apelidos. Ou, desde as tuas redes sociais, a rede social da Incorporadora, a rede social, você tem? Tem, tem. Com a instrutora, elas têm? Então, deixa os seus contatos ali pra todo mundo de Alphaville aí. Olha que bonitinho esse GC. Esse é o meu pessoal. Aí tem o GeniGent. Esse Guto com TH é assim mesmo ou é na analogia? Não, é porque na época de colégio tinham dois Guto, né? Aí o Guto japonês e eu. Aí, aí eu falei, vou, não é Gucho. Pronto. Chama de Gucho. É o Guto com H, aí ficou o Guto. Aí depois virou Gutones. Gutones pra cá, Gutones pra lá e virou Gutones. Aí tinha o Guto japonês e o Gutones. E aí agora o Guto com TH. E aí virou Gutones. E o V é por causa do verde, Palmeiras. Mas pra te achar tá fácil, né, Gutão? Tá fácil, tá fácil. Mas manda aí, manda. Aí temos o da Inove Corp, né? O arroba Inove Corp Incorporadora. Temos o arroba da GNG Engenharia. E no meu próprio Gutones V, tem lá todas as empresas que eu tenho alguma participação, que eu me envolvo. E aí tem os contatos lá pra te achar. E aí, no meu próprio perfil do meu Instagram, tem as empresas que eu tô envolvido e é só seguir lá que a gente tá. É. Ele é. Ele se envolvendo. Começou cedo, hein? Ele vai se envolvendo. Ele vai se envolvendo. Quando você ver lá no negócio dele, vai ter 20 arrobas ali de 20 empresas que ele tá se envolvendo. Tá se envolvendo. Não é não? É sobre isso. De alguma forma, pelo Gutones V, vocês acham o resto. Mas é bom demais. Bom. Tamo aí, né, Cicinha? Tamo aí. Vamos deixar mais uma vez o quê aqui? Um pedido. Pedido pra dar um like, se inscrever no canal, você que tá assistindo pelo YouTube. Compartilhar o conteúdo. Sabe por que a gente pede isso, gente? Porque é o seguinte, o algoritmo do YouTube entende que você tá aí, que você tá assistindo e entrega pra maior número de pessoas. É só por isso. Deu pra entender? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que quer que curta, dá like, e comece a seguir? É só isso, porque daí começa a crescer a rede, né, Leandro? É isso, a gente precisa de ajuda, né? Sempre. A gente tá aqui te levando um conteúdo. Trouxemos o Guto hoje pra falar sobre construção. Você que mora em Alphaville pode procurar ele pra uma incorporação, pra uma construção. A gente tá sempre trazendo coisas de qualidade e só pede seu joinha. É isso aí. E você que tá assistindo a gente pelo canal 526 da Claro TV e Alphaville também, pode mandar sugestão, manda o que você tá achando do canal. A gente tá aí, que a gente quer te ouvir, hein? É isso, minha gente. Guto! Obrigada! Parabéns pelo teu trabalho, pela tua competência. Avante palestra. 24 anos aí, a gente sabe que é uma luta mesmo, é uma sua dor e tem que se aproveitar a vida mesmo. Parabéns, Guto. Obrigado pela oportunidade aqui. Guto, história bacana. Contar um pouquinho da nossa história e um prazer aí estar com vocês. Vocês dupla fera demais. Conta pra gente, tá bom? Obrigado. E você aí, um beijo bem gostoso, fique com Deus, semana que vem a gente volta. e é claro que você só vai estar aqui na nossa companhia se você colocar pra seguir o canal, porque daí ele vai te avisar que a gente tá chegando aí. Ou se não, todo dia, às 20 horas, canal 526, claro, TV do ladinho da Gazeta. Assiste a gente, a gente é mais antigo, a gente gosta de ser visto na televisão também, tá bom? Beijo! Tchau, Catir. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.